Atenção, trabalhador! Temos uma importante novidade. Se você tem vontade de ingressar na faculdade, ter um diploma acadêmico reconhecido e uma profissão, nós temos a solução. O Sintoresp, em uma inédita parceria com a Faculdade 28 de agosto, disponibilizará 50% de desconto no curso de administração. A parceria, em conjunto com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, foi conquistada graças à iniciativa do diretor-executivo Manuel Lima, que dá mais detalhes. Bom, em primeiro lugar, para essa parceria acontecer, eu tive uma conversa com o presidente da CUT, que é o Wagner Freita, e o Luiz Cláudio, que é ex-presidente do Sindicato dos Bancários, que veio aqui na nossa sede, e surgiu uma conversa de parceria. E, dessa forma, eu, conversando com o Wagner e com o Luiz Cláudio, e eles falaram que ia estender a parceria para nós, trabalhadores aqui do Sintoresp, né? Na parte de... só associado, não. Os não associados também podem participar. E também os funcionários da casa também podem participar dessa parceria. Eu acho que vai ser uma parceria importante, porque é o seguinte, hoje, faculdade é difícil fazer, né? E, na área da hotelaria, tem muita administração. Então, acho que vai unir o útil ao agradável. Nós, da 28 de agosto, procuramos o Sintoresp para oferecer uma parceria de 50% de desconto para os trabalhadores associados ao Sintoresp. Por ser um sindicato grande aqui da região central, representativo, e já que a gente está tão bem localizado aqui no centro de São Paulo, é importante a gente procurar as entidades parceiras que representam os trabalhadores para oferecer essa proposta de educação de qualidade, com preço acessível. A faculdade está localizada no centro de São Paulo, em um dos edifícios mais conhecidos da capital, o Martinelli. O campus é de fácil acesso, pois fica ao lado do metrô. A 28 de agosto tem uma excelente infraestrutura, propiciando o melhor aprendizado. Os alunos têm acesso à Biblioteca Luiz Gama, com um acervo de mais de 8 mil exemplares, o que ajuda nas pesquisas e necessidades dos alunos. A área de estudos ainda oferece 20 terminais de computador, sendo 6 para consultas no acervo e 14 para pesquisas em geral. Além disso, a faculdade conta com área de convivência e lanchonete, além de laboratório de informática. A faculdade ainda disponibiliza esta sala aqui com portas biarticuladas, o que garante maior integração entre as turmas. E, claro, ainda possui projetor, ar-condicionado e com capacidade para até 50 alunos. A faculdade do Sindicato dos Bancários veio para revolucionar o meio acadêmico, com um curso diferenciado e inovador, comprometido com a qualidade do ensino, como explica Andréa Corse, coordenador do curso de administração. Nós usamos todos os instrumentos possíveis e imagináveis para propiciar a participação dos alunos. Nós temos laboratório de informática, muitas aulas acontecem no laboratório. Nós fazemos questão que tenham muitas aulas práticas. Obviamente há leituras também, discussão na sala, nós fazemos palestras, debates. A ideia é propiciar uma participação ativa dos alunos para facilitar o aprendizado. Bom, vocês puderam acompanhar que o campus da 28 de agosto é bem localizado, bem estruturado e com um excelente corpo docente. E agora vocês vão conhecer um pouco do que é ministrado em sala de aula. Professor Volpe, explica para a gente o que está sendo aplicado aqui hoje no laboratório para os alunos. Bom, nós estamos aqui em uma aula de estatística 3, estatística multivariada. Nós já tivemos aula teórica e hoje eles estão realizando uma atividade prática, que é a leitura de um artigo científico e a aplicação dos dados desse artigo científico na planilha do Excel, efetuando todos os cálculos estatísticos e verificando os resultados apontados pelo autor. As aulas todas são ministradas dessa forma, em todas as disciplinas, ou seja, uma parte teórica e depois uma parte prática no laboratório. Para as pessoas que às vezes têm um pouco de medo sobre a parte de cálculo, falando em estatística, os cursos aqui são bem modernos e os cálculos são todos feitos pelo computador. Obviamente, nós explicamos muito bem como isso é feito, mas ninguém mais faz aquelas continhas demoradas. Para a gente aqui o que interessa é entender o método, aplicá-lo e fazer as suas interpretações. Não perca tempo. Aproveite essa parceria exclusiva do Sintoresp e inscreva-se até 24 de novembro no curso superior de administração da faculdade 28 de agosto para largar na frente no mercado de trabalho. Aproveite essa parceria exclusiva.